É assim, tenho algumas dúvidas, por exemplo, a questão da inteligência artificial. Há muita gente que fala que a inteligência artificial vai dominar o mundo e... Eu, no Web Summit, não sei se deste a oportunidade de ver, no Web Summit, o Stephen Hawking disse que a inteligência artificial pode ser a melhor invenção da humanidade ou a pior. Eu, em inteligência artificial, já brinquei um bocadinho, já li muita coisa e das pessoas que mais sigo relativamente a uma posição na inteligência artificial é o Michukaku. É um físico teórico que tem uma posição, analisa muito a questão da inteligência artificial e tem uma posição muito vincada sobre a inteligência artificial e sobre o futuro que pode ter e que pode não ter. Mas a questão é, a inteligência artificial pode ter aqui, pode ser uma faca de dois gumes, não é? Mas não tenho muita preocupação que vá... Lá está, nesse ponto de vista sou um bocadinho romantista, não tenho ali a visão de que vai destruir a humanidade. Portanto, acho que sim, acho que posso me considerar um bocadinho romantista aí nessa linha. Tchau, tchau.